Você concorda? Por exemplo, nós só temos um Prêmio Nobel, não há justiça nisso. Não tem língua portuguesa, não do Brasil, mas de Portugal. Língua portuguesa, exatamente. O Brasil não vai ganhar tão cedo, se algum dia ganhar. Mas o português é de fato a língua da solidão? Nós estamos solitários no mundo? Tem um problema. As pessoas gostam de dizer que, não sei se por influência de Carolina Micaelis, eu confesso que não sei, aquela linguista famosa que morava em Portugal, ela é alemã de origem, mas é fundamental para a história da língua portuguesa, Carolina Micaelis de Afonselho. Ela é casosa com o português, foi morar em Portugal, aprendeu português e dedicou a vida a pesquisar a língua portuguesa. Ela, não sei se foi ela que falou isso, ela diz que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Bom, saudade só existe na língua portuguesa porque a palavra é portuguesa. Mas dizer que tem saudade, todas as línguas do mundo tem uma forma. Em inglês é I miss you. I miss. Não quer dizer que eu perdi você, não. Porque a palavra, o verbo miss pode ser também perder alguma coisa. Eu quero te encontrar e eu sinto falta. As línguas do mundo todas dizem a mesma coisa. Então, eu acho que a língua portuguesa não difere das outras em relação a isso. O que nós temos é uma péssima divulgação, provavelmente, da língua portuguesa por conta dos nossos governos, que não fazem nada para mandar traduzir os nossos poetas para outras línguas e publicar. Não se ganha prêmio Nobel se você não é traduzido para o sueco e publicado, pelo menos na Suécia e também na Noruega. Porque ninguém vai ler. Não sabe que existe. Nós temos grandes poetas da língua portuguesa, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas não são divulgados. O Saramago foi o que mais conseguiu. Eu prefiro o romance do Lobo Antunes, mas aí é uma preferência racional, intelectual. Acho que Lobo Antunes é mais ousado, mais criativo. A literatura do Saramago, embora seja de altíssima qualidade também, ela é um pouco mais acomodada, um pouco mais no campo tradicional. Eu, para confessar a verdade, posso até estar dizendo heresia, mas estou um pouco me lixando para isso. Na minha idade, eu posso dizer até bobagem, se eu quiser. Até Memorial do Convento, que é praticamente o início da carreira dele, terceiro para quarto livro, eu achava que o Saramago seria o grande romancista da língua portuguesa. Infelizmente, o que veio depois, embora um ou outro livro, por exemplo, O Ano da Morte, Ricardo Reis, eu gosto muito. Gosto demais do início do livro. É espetacular. Mas já a jangada de pedra, não acho que é essa maravilha. A ideia é muito boa. A Península Ibérica se desloca da Europa e começa a navegar pelo mundo como se fosse uma ilha separada do resto dos continentes. Uma metáfora da separação da Península Ibérica. Uma metáfora, exatamente. Mas não chega a um resultado. E aquela vida de Cristo que ele escreveu, cá entre nós, tem algumas frases fantásticas aqui e ali. Alguns aforismos, ele acabou virando um especialista em aforismos, né? Embora alguns sejam brilhantes, mas o romance não se escreve com aforismo. E os romancistas brasileiros? Quem você apontaria como os grandes? Ou então da sua preferência? Bom, eu acho que nós devemos ter um respeito muito grande para o Zé de Alencar, porque foi ele que ensinou o Brasil a escrever romance. Se o Zé de Alencar não tivesse escrito romance, nós estaríamos fazendo romances a Joaquim Manoel do Macedo, por exemplo. É claro que nós tivemos um Raul Pompeia, mas ele escreveu como romance só o Ateneu. O Ateneu é brilhante, mas não é suficiente para poder fazer um caminho, para criar um caminho literário. Machado de Assis, Zé de Alencar abriu esse caminho, que foi muito bem aproveitado por Machado de Assis e por Aloysio Azevedo, pelo menos no começo da carreira dele. Os três romances iniciais, o Mulato, Casa de Pensão e o Custiço, que são fundamentais para integrar o Brasil, a literatura, o romance, pelo menos brasileiro, na atualidade do que se fazia na época. Eu acho Machado de Assis um dos maiores romancistas do mundo para ombriar com os grandes, tanto na França, por exemplo, quanto na Rússia, quanto na Inglaterra ou até nos Estados Unidos. Harold Bloom incluiu no livro Gênio. Mas merecidamente. Merecidamente. Exatamente por isso. E até fala que ele não incluiu no Cânion Ocidental, porque não havia, no momento, boas traduções do português, ele não lia bem português. Essas traduções começaram mais ou menos recentemente, na segunda metade. Agora, John Gladson, por exemplo, fez uma tradução muito boa para o inglês do Machado de Assis e Memórias Póssimas de Brascutas, que é outro livro brilhante. Guimarães Rosa entra nessa lista? Nessa lista entra Guimarães Rosa. Entra até um romance que é meio desprezado, mas eu gosto muito. O Canaã, do Graça Aranha, é um livro muito bonito, é um romance muito bonito, é meio profético. Ele fala, ao final, da possibilidade da sombra da águia alemã dominando o mundo. Isso muito antes que Hitler aparecesse com o nazismo dele. Lima Barreto, não toda a literatura de Lima Barreto, mas eu acho um escritor também respeitável. Claro que não podemos largar, embora não seja romance, a maravilha que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Sem o que Guimarães Rosa não apareceria posteriormente. E dos contemporâneos? Quem seriam os grandes nomes que estão surgindo, que estão escrevendo? Eu não gosto muito do romance do Rubem Fonseca. Desses novos que apareceram, o João Carascosa, lá de São Paulo, é um ficcionista que eu acho que merece respeito. Ele tem produzido coisas bonitas e tudo. Aquele rapaz lá do Rio Grande do Sul, que escreveu o Valser para Brunstein, eu esqueci o nome dele. Minha cabeça já não está muito boa. E como eu não preparo aula mais, eu não lembro das coisas. Ele começou muito bem, mas sumiu, desapareceu. Você acha que a literatura brasileira está num bom momento? Não. Não? Acho que não. Tem sido produzida muita literatura para consumo imediato. Sim. Mesmo que você pegue, por exemplo, um Julian Fuchs, que fez um livro muito bonito, de boa qualidade. Esqueci o nome agora, porque eu estou com esse problema de memória. É a resistência? Eu tinha memória muito boa antigamente, hoje não tem mais. Esqueci. A resistência, eu acho. A resistência? Creio que sim. É. Deve ser. É um desses... Teve um que morreu, publicou um romance e morreu recentemente. Mas tem alguns outros que andam publicando uma literatura que... Eu não sei por que cargas d'água se dedica muito mais a facilitar a leitura pelo leitor. Então, são livros que testam linguagem de morro, aí aparece um rapaz que foi criado na favela e com 18, 19, 20 anos, escreveu um romance. Aí a Rede Globo faz um enorme estardalhaço em cima desse livro e ele começa a ser elogiado como grande romance. É o Sol na Cabeça? É? Sol na Cabeça? É. Felipe Martins me parece, né? Eu comecei a ler e larguei para lá porque eu não vi nada de novo naquilo. Não achei nada de novo. E a internet, assim, a literatura nesse tempo de silício, líquidos, né? Como muita gente fala. Qual que seriam os caminhos para a literatura? Você fala para... Para agora, a partir de agora. Porque tudo mudou com a internet. Inclusive, se discute muito a questão do fim do objeto livro. Sim, que o objeto livro vai acabar. Não acredito que não. Não acredito que não. De jeitinho. Livro com objeto físico para você pegar, foliar, seja ele qual for. Eu estou pegando um livro que é meu. Mas, em todo caso, esse objeto não vai desaparecer. Ninguém lê livro em laptop, iPad, smartphone, seja lá o que for. Você pode até acumular uma boa biblioteca num desses aparelhos. Mas é o mesmo que não ter nada. É vento. Eu tenho essa percepção. Mil livros no computador é a mesma coisa que não ter nenhum livro. É porque, primeiro, você vai ter que procurar o livro e depois você vai... É mais fácil o livro com objeto tradicional, desde que Gutenberg imprimiu o primeiro livro no mundo, que é a Bíblia, né? Não dá bug, né? Mogúncia. Desde aquela época, até hoje, o livro continua, na minha opinião, imbatível. Eu não imagino publicando só na internet. Uma coisa... Mas tem um lado positivo. Por exemplo, se você tiver um hipertexto, você abre um texto, escreve um texto na internet e você pode bagunçar a leitura do leitor abrindo inúmeros outros, outras narrativas, outras páginas dentro de um texto fazendo link para outros textos. Mas aí é como uma proposta estética, né? Sim. Misturando e tal, sim. É uma forma. Não deixa de ser aquilo que o Cortácia tentou fazer com a Rayuela, o jogo da amarelinha em português. Acabou de sair uma nova tradução, por sinal, que está sendo elogiada. Acho que vou comprar. Eu quero ver como é que é essa tradução. Dizem que saiu também uma do Apanhador no Campo de Centeio. Eu gosto demais da primeira tradução para o português. Até aquele diplomata, o Jorge Dauzer, é um dos tradutores. Eu acho que ela é excelente. Eu não sei para que traduzir de novo. Mas em todo caso... E esse livro tem uma apanhadora no Campo de Centeio, tem uma fala que eu acho extraordinária, um trecho ali, que diz que o bom livro é aquele que quando nós terminamos de ler, nós temos vontade de ligar para o escritor. Eu tenho essa sorte quando eu leio o Heleno Godoy. É. Então, professor Heleno, com essas palavras... Deixa eu só terminar uma coisa aqui. Exatamente. Dessa do Hiperlink. Você não acha que é mais ou menos aquilo que o Cortácia brilhantemente fez no Jogo da Maravilha? Para jogar ali, né? Porque ele diz que tem dois livros. Na verdade, são três ou até quatro. Porque ele... A primeira coisa que a gente depara com o livro é com uma ordem de leitura que ele dê. Dá. Lê o capítulo 1, lê o capítulo 74, lê o capítulo... Ou então você pode ler de cabo a rabo até uma certa página, aí em que ele diz os capítulos daqui para frente são dispensáveis. Você não precisa de ler. Pode ler se você quiser. E até aqui o livro acabou. Não precisa de ler mais nada. Mas eu não conheço ninguém que tenha resistido e não tenha ido até o fim. Mas também não conheço ninguém que tenha dado conta de seguir aquela tabela de leitura que ele deu. Porque ele lê o capítulo 1, depois lê o capítulo 80, depois lê o capítulo 42, depois volta no 2, depois volta no cento e tanto. Eu não sei de cor isso. Estou falando, estou inventando uma ordem aqui agora. Pulando amarelinha. Isso é o que o hipertexto pode fazer na internet. Isso pode render muita coisa. Você escreve um romance que é, ao mesmo tempo, uma série de romances. É o que o Flano O'Brien fez com o primeiro romance dele. At Swim to Birds. Há um livro que o leitor lê. Dentro do livro tem a história de um rapaz que é estudante, que quer escrever um livro a respeito de um escritor que está escrevendo um livro. Nesse livro do escritor, o filho desse escritor sabota o escritor e começa a escrever outro livro. Então você tem o livro do estudante que é romancista, o livro do escritor e o livro que o filho do escritor. O livro total é o quatro. Nós temos, no mínimo, nenhum livro só, quatro romances. Isso é que é brilhante. Isso é que é fazer. Ah, mas isso dificulta a leitura. Eu tenho uma antipatia enorme de pessoas que têm preguiça mental. De achar que o livro, por ser difícil, ele vai desistir da leitura. Não, atravessa as primeiras 150 páginas do Grande Sertão de Heredas. Você se acostuma com o vocabulário, você se acostuma com o que está sendo falado e vai colocando as peças no eixo cronológico. É um labirinto, né? O que o livro não respeita. É um quebra-cabeças. É um quebra-cabeça. Lá pela parte da 150, fica facílimo, não tem problema nenhum. E cá entre nós, Machado de Assis, ao fazer Dom Casmurro, fez a mesmíssima coisa. Os grandes escritores sempre criam... Que é muito moderno, Dom Casmurro. 200 escritores, os grandes escritores... É contemporâneo, na verdade. E os contemporâneos, e no passado. Cá entre nós, se você for ler a parte da Elíada que conta, que fala das naus, descreve uma por uma, alguém vai pensar. Mas é uma chatice muito grande. Mas se você não atravessar aquilo, você não compreende a Guerra de Troia que vai ser retratada. A parte dos Miseráveis do Vitor Hugo, que é chamada de Os Intestinos de Paris, é quando o personagem mergulha no esgoto de Paris, não pode ser pulada, por mais demorada que seja a descrição do esgoto de Paris. Afinal, tendo cometido um crime pelo qual ele se redime, o livro inteiro mergulhar ali, é ir chegar ao inferno. E quando ele sai depois, ele vai estar completamente redefinido. Tanto que quem se amarra e suicida é o policial, o inspetor de polícia que está atrás dele e vai descobrir que ele errou o tempo inteiro em ter ficado perseguido o Jean Valjean, que é o personagem. O protagonista. O protagonista. A passagem pelo ventre de Paris. As descrições do submundo lá do esgoto podem ser ruins. E se literatura tivesse cheiro, ficava pior ainda, né? Mas, em todo caso, é preciso passar por isso, porque senão não se chega na maravilha que vai ser a transcendência que Jean Valjean vai conseguir no final do livro. E também é um livro grande. Sim, e falando em... É claro, mas a gente sai tão melhor e renovado que até os três mosqueteiros, mesmo que tenham aventura um atrás da outra em todas as páginas, se você não conhece um pouquinho da história francesa e não sabe quem foi o rei da época e o cardeal Richelieu, você vai perder também. Vai ficar encantado com D'Artagnan e os três mosqueteiros e vai esquecer quem que... Não vai entender quem que é o cardeal Richelieu. E cá entre nós para poder encerrar. É o belo vilão. Mas foi ele que inventou a academia de letras francesas, que o mundo inteiro copiou. Então, alguma coisa ele deixou. E, curiosidade histórica, ele só ficava na cama. Quando eu tinha que viajar de um lugar para o outro, tinha que botar a cama dele numa carruagem. Era o mais preguiçoso, mas ele mudou a França de qualquer jeito, embora seja o vilão da história dos três mosqueteiros ao mesmo. Ou seja, vejam quem são os verdadeiros vilões. Heleno, suas palavras de despedida. Bom, se algum escritor amigo está me escutando, já conhece as minhas ideias. Então, desculpe o repeteco. Para escritores que estão começando a carreira, escrever é, antes de tudo, estudar. Quando você lê um poema do Drummond, você não apenas lê por ler. Você lê para ver como foi que o poema foi escrito. Quando você lê um romance, você tem que ler o romance, não é para saber da história. Ou como é que termina, se casa ou se não casa. Você tem que ver como que o livro foi escrito. Qual foi a estrutura escolhida. A razão pela qual o livro é daquele jeito. Vamos ficar com um exemplo rapidinho. A primeira descrição que aparece em Madame Bovary é a do boné do Charles Bovary, quando ele vai todo desajeitado para a escola. O boné é descrito como feito com lãs de várias cores, restos que a mãe tinha. Ah, mas para que esse boné? Não serve só para que os colegas façam, não existia a palavra na época, mas façam bullying com ele, porque ele usa um boné esquisitíssimo. Mas aquele boné é a chave para se entender aquilo que vai ser Charles Bovary ao longo do romance inteiro. Ou seja, se o personagem espirra, ele vai pegar pneumonia ao longo do livro. Pode ser. Eu espero ter dado alguma contribuição, não para ensinar como ser escritor, longe de mim. Mas se tiver algum curso por aí de escrita criativa, que tem alguém que quer ensinar como escrever poesia, faça o curso, não tem problema nenhum. Você não vai virar poeta só por causa disso, mas vai aprender a escrever alguma coisa. E isso já é muita coisa. Inclusive, eu preciso entender a estrutura dessa biblioteca aqui, desse labirinto. Professor, até mais. Vou tentar achar a saída aqui, tentando não encontrar com o Minotauro. Não, não tem não. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Até logo. Até mais. Até mais. Gente, onde é que é a saída aqui? Só tem livro. Cadê? Tô perdido.